Galera linda, olha aqui quem está do meu lado, ela que tem apenas 22 anos, tem lógica estourada em todo o Brasil, mais de 20 shows por mês e faz aniversário dia 22 de julho. Marília Mendonça, um prazer imenso. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui nessa terra maravilhosa, cantando com os meus conterrâneos, a minha galera do Goiás. Fazer show no Goiás é sempre diferente e muito mais legal do que todos os outros lugares, porque a gente está em casa, é diferente. Marília, conta pra gente, qual que é o segredo de fazer tanto sucesso? Do sucesso eu não sei te dizer, eu sei do que eu faço, a questão de ser sempre grata a tudo que aconteceu na minha vida, de deixar Deus reger a minha vida mesmo. Eu sempre deixei a minha vida nas mãos dele, pra ele fazer o que quisesse e aconteceu de uma forma natural. Então eu tenho certeza que é isso que ele quer que eu faça e ele vem me abençoando cada dia mais, me dando cabeça, pé no chão pra continuar fazendo. E o novo trabalho aí, como é que está? Conta pra gente, qual que é a expectativa? Olha só, vou gravar agora um DVD novo, que eu não posso falar muito sobre ele, mas o repertório já está pronto já. Tenho certeza que a galera vai gostar pra caramba, tem muita sofrência. E a gente está trabalhando agora, que são elas dois, que eu gravei junto com o Maiara e o Maraís, um projeto do YouTube. Vamos ver se a galera de Pontalina já está com as músicas na ponta da língua aí. Com toda certeza. Pra gente finalizar, conta pra gente essa mudança de visual, você está belíssima, maravilhosa, deu um tapa no visual e agora é a princesa da sofrência. O que que levou você a mudar tanto assim? Cara, saúde, né? Isso que eu faço é o que eu sempre sonhei fazer, tenho 22 anos, então não podia deixar que nada acontecesse e me tirasse do meu foco, do meu propósito. Eu preciso entregar o melhor trabalho possível para os meus fãs. Eu estava ficando doente, já com alimentação errada, eu comia muito mal mesmo, assim, muito errado, mas é muito errado, assim, fora do normal. De almoçar besteira, jantar besteira, era tudo isso. E resolvi cuidar da saúde, consequentemente, emagreci também, né? E estou muito mais feliz com todo esse resultado aí, com tudo que vem acontecendo. Deixa um abraço especial para todo mundo do programa Destaque. Bom, galera do programa Destaque, um beijo da Marília Mendonça para vocês, muito obrigada pelo carinho, viu? E eu fui ele infiel, eu quero ver você morar num motel.